Mas essa necessidade imperativa de tomarmos controle das nossas vidas tem um custo. Por isso, antes de tomarem as rédeas do vosso futuro, têm que perguntar-se a vós próprios o que é que eu estou disposto a sacrificar. Eu nunca pensei ver-te numa fila de desemprego. Devido a dar-me tuas voltas. Eu só queria uma alternativa. Mas parece que a nossa vida agora é esta. O que é que vai acontecer, doutora? Tiveste um ataque cardíaco há dias. Isso não é uma brincadeira, Diogo? Tinha que mudar de vida. Ah, aqui é uma bela exploração, sim, senhora. Gostava de lhe fazer uma proposta. Esta é a casa mais bonita da aldeia. O que é que vocês acham de abrirmos um turismo de habitação? Vamos mudar de vida e dedicar-nos à agricultura. Eu sou tua namorada. Nós vivemos juntos e tu queres que eu, de repente, vá para trás do soloposto assim do nada. Eu não estou bem em Lisboa, Teresa. Vais, mas vais sozinha. Está bem? Pagou o examinador para tirar a carta ou saiu-lhe uma raspadinha? Boa tarde! Olá, boa tarde! Se existe por aqui alguma mercearia? Mercearia não. Nós temos um mini mercado. Boa tarde! Ah, então foi o senhor que comprou a casa e as estupas do senhor Henrique. Exatamente. Carlos Batista. Diogo Almada. A vossa já se conhece. Infelizmente. Este era o senhor que andava a fazer rally e bateu no teu carro. Garanto que não foi bem assim. E nós acreditamos. Olá, eu sou Susana. Olá. Estas são as minhas sócias, a Rita e a Clara. Estou apanhado a roubar, Gabriel. Eu sabia que tu, rapazeira Marres? Há 50 anos que morre nesta terra, nunca tivemos um problema com a guarda. É o que dá, crescer sem pai. Oh, mãe, por favor! O Gabriel não cresceu sem pai. Tenho saudades tuas. Sei lá, vamos combinar qualquer coisa. Vamos. Vamos. Chegámos. Cheguei ao fim do mundo. Tive saudades. Olha, estava aí que nunca mais chegava. Ai, por favor, poupem-me. Eu sei que vivemos no campo, mas é preciso vivermos como saloias. Já o conheces? Nunca falámos. Como não? Ele é praticamente a única pessoa da nossa idade a morar na aldeia. Meu marido, escritor, nas horas vagas. Decidi tirar um ano de sabático. Tu não tens noção do risco em que nos estás a meter? Porquê? Mas só tu é que tens o direito de fazer o que queres e te apetece? Ele só anda a seguir-me como ainda tira fotografias. Devo preocupar-me? Não pensava encontrar lá aqui. Eu sou a professora primária de Beirais. Sou o homem mais importante aqui da aldeia. Eu não estou, não. Alguém falou que o homem disto, ah? Espero que o tudo escape que te mandei arranjar esteja como novo. Estou só a acabar esta bainha e vou já, já, já tratar do campo. Decidos e agulhas não te levam a lado nenhum, não são coisas do homem. Mas com uma modelo daquelas, ui, até eu aprendi a costurar. É para mim um homem que faz roupa. E não vai dizer nada sobre o meu vestido? Estás muito bonita. O Padre Luís é o padre mais fantástico que eu já conheci. Faça embora. Não é a senhora que manda aqui. Os padres vão e vêm e eu continuo cá. O que é que se passou com a Alexandra? Disse-me que a dona Olga a expulsou do sacostia. Dá-me muita importância essa cachopa. Essa e as outras que andam ao rondão. Então, gostaste do passeio com o avô? Andou a desquiar ovelhas. Eu espero que não vos incomode eu ter trazido o meu sobrinho. Se fosse arranjar aquele cano, pode trazer a família toda. Ah, eu vou tentar. Não se pode dizer que eu nasci para canalizador, mas chafem-me bem. Deves achar que a tempestade de ontem foi culpa minha. O senhor Fernando ainda não tem esse tipo de poder aqui na aldeia, graças a Deus. Não sabes. Mas como assim? Perdeste a estufa? Não, claro que não. Foram só umas arrinhadelas. Tu deias encarar isso como um sinal de que essa vida não é para ti. Agostinho Puga. Presidente da Junta. Diogo Almada. Anda a ver os estragos da tempestade na freguesia. O que foi à vida vai dar muito trabalho para arranjar. Mas com mais de 10 homens. Eu não tenho dinheiro para mais pessoal, Ramego. Coragem. Perder tudo assim no primeiro dia deve ser muito difícil. Ao menos à conta desta tragédia, a Clara está a ser simpática comigo. Tinha que desconversar, não é? A cavaleria está a chegar. Epá, nem sei como é que vos hei de agradecer. Agora o Diogo faz parte da aldeia. Já não se sapo da solidariedade. Agentes da cidade têm tudo a aprender com esta malta do campo. São parvónios, mas amigos do seu amigo. Não conto mais com a população de Beirais para nada. A ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Já dizia Alexandre Herculano. Vocês deixam de ir abastecer naquelas estufas. E eu ponho-vos em contacto com o vereador. Aquelas coisas que o doutor disse ontem lá na rádio. Não caíam bem a muita gente daqui. Controlas o Fernando, controlas o resto da aldeia. Bom dia, Beirais. Peço-vos, por favor, que me deem mais uma oportunidade para mostrar que sou digno da vossa amizade. Doutor Hortense, senta-me. Fá-se embora. Deixe Beirais em paz. Isto não é para si. O senhor Diogo não se vai embora, não, senhor, que eu não deixo. Um brinde à nossa sociedade. À casa da aldeia. À nossa. Eu tenho uma proposta para vos fazer. Mas esta sociedade está fechada. Vou correr com aquela mulher da aldeia e ficar com a casa onde a minha mãe serviu. Este homem é filho do meu avô com uma desempregada a escala da casa, mas que nunca foi reconhecido. Faz tudo para se vingar da minha família. Eu vou à cidade. Vou às compras. Não, eu não quero que andes aí sozinha. Fernando. Assunto é encerrado. É uma amiga minha de Lisboa. Vão já à noite a um concerto. E eu aqui a jogar este jogo de velhos. Podias fazer uma mesinha para ele gostar de mim. Ah, e tu não acreditas nessas patranhas? Não custa nada a experimentar. Quem é que bateu a bota hoje? Foi um turista espanhol que andava a nadar na barragem e ficou preso no lodo. Não achas que devíamos pôr mais algodão, Jacqui? Não. Isto é rico. Aguenta bem. Eles veem-se livres disto num ápice e não se fala mais nisso. Pois é ver a massa a entrar. Muito obrigado, sua esjeitosa. Ah, para lá com isso, que eu sei bem que só tens olhos para a tua mulher, não? Beijo. Que horas vai jantar? Não sei a que horas é que estou despachada. Já reparaste que qualquer coisinha é mais importante do que eu? O Carlos nunca para em casa, dona Olga. Pronto, lá estás tu. Ah, deixa eu andar à solta. Ah, não deixa não. Isso era no seu tempo, agora já não é assim. Prometo que no próximo fim de semana estou aí. Eu estava a contar contigo. É sempre complicado manter um relacionamento à distância. É, mas quando se gosta de verdade fazem-se estes esforços. E conto com a presença de todos vocês. Pode contar. Aqui os beiralenses pelam-se uma boa festa. É o primeiro dia do resto da tua vida. À Casa de Turismo de Beirais. Viva! É dia de celebrarmos um sonho que se tornou realidade. E é por isso que em nome de Beirais, eu dou as boas-vindas aos primeiros hóspedes da nova Casa de Turismo de Aldeia. Espero que vos conquiste, como nos conquistou a nós.